Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada aqui na atualização que chegou do Ni No Kuni, eu sei que tem muita gente aí que tá, né, curtindo o game ainda, eu mesmo tô jogando bastante, ó o Tebida aqui, ó, sabe o Tebida, e chegou uma atualização bem legal hoje, eu tô querendo ver qual é que é dela, porque teve muita coisa adicionada dentro do jogo pra gente poder fazer, principalmente na parte dos boss, né, que a gente enfrenta, tipo, boss tem todo dia aí pra gente poder fazer, e eles adicionaram dois novos boss hoje, então a gente vai ter um trabalhinho aí, daqui a pouco ele tá aparecendo, eu acho que durante o vídeo aqui a gente já vai conseguir dar uma conferida nos boss novo, eles colocaram o Stélia, ele é Dark, então, tipo, já prepara a tua arma light, que vai precisar pra poder matar o Stélia, tem o Mecha Dragão também, que ele dá luz, e pede um milhão de força, vai dar um trabalho matar eles, eu acho, cara, tipo, a gente tá matando muito fácil o Yeti hoje em dia, né, tipo, o gigante, mas eu acho que esses dois novos boss vão dar um trabalhinho pra gente poder levar, vai levar um tempo mais aí pra poder levar os dois, talvez eu não consiga, né, mostrar tudo nesse vídeo aqui, mas eu faço um vídeo à parte depois, mostrando como que foi matar os dois outros boss, né, que é o Stélia e o Mecha Dragão, e o que mais chegou na atualização, cara, eles colocaram um capítulo filler, né, tipo, uma história paralela pra gente poder fazer, e essa daqui, a do gênio, e bem bonito, né, tipo, é uma história paralela que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter um boss ali que você vai enfrentar, vai ter tanto pra um jogador como pra vários jogadores, a gente vai ganhar muito prêmio de graça também fazendo esse tipo de evento, ó, tem umas missãozinhas aqui de renome pra gente poder fazer, tem o passe do gênio aqui, ó, eu não sei quanto que tá custando aqui, ó, deixa eu dar uma olhada, quanto que custa aqui, 3 mil diamante? É que não fala o valor, né, ai, deve ser caro, né, olha, tão vendendo o pet novo, 450 conto o pet novo, e tão vendendo tickets aqui, ó, pra poder fazer a masmorra do gênio ancestral, tem muita coisa, né, que, tipo, paga, né, pra você poder pegar, mas esse daqui era bem comum lá na China, né, eles venderem um pacotão com praticamente coisas que vinham no evento, deixa eu ver o que mais eles tão vendendo aqui, tem aquela skin nova, né, a skin do, do Aladdin, opa, tô me chamando pra PT aqui do boss, é, a skin do Aladdin, e o chapéu dessa skin, a gente vai catar no evento, a gente cata lá no, no evento, é, não sei quanto, vai durar um mês, cara, tipo, né, se você gosta muito do jogo, se você gosta muito do evento, eu acho que é uma parada que vale a pena, de pegar uma skin nova do, né, temática aqui da, do, do evento e tal, eu, particularmente, talvez eu pegue, porque eu gosto muito, né, da, da temática aqui, né, do, do Aladdin, achei da hora, eles vão tá dando também esse pet aqui, ó, gratuitamente, do, durante o evento, tem também várias moedas que você cata pra poder ganhar prêmio lá, você vai fazendo umas missões, eu acho que eu não liberei ainda, é, eu vou ter que liberar fazendo as missões aqui, ó, deixa eu ver, ó, vamos lá dar uma, chego lá, então chegou os dois boss novos, chegou, é, esse pet novo, né, essa, essa invocação nova aqui, ó, lá, colocaram ele, não sei se ele, se ele é tão bom, se ele vale a pena, né, correr atrás dele, deixa eu dar uma olhada aqui, aqui, aumenta o dano pra, em 1% pra cada familiar de ataque equipado, tá, legal, causa dano equivalente 37 de dano, não sei o que lá, inimigo, queima os inimigos, é, aumenta o dano nos queimados, né, ele derruba, e isso pode ser bem legal, cara, e aumenta o dano em 1000% na Ilha do Gênio, então ele é um pet que dá mais dano no, no evento, né, e tá, e aqui no, no PVP de pet, ele causa dano aos inimigos com alcance a cada terceiro ataque básico, tá, eu vou ver se eu pego ele, talvez, né, talvez a gente pegue ele, talvez eu pegue, acho que eu vou pegar ele, ó, daqui a pouco vai ter os boss, na verdade ele já tá me chamando aqui já, ó, e a gente vai ver os boss novos, né, não sei se agora ele vai conseguir matar, né, tipo, ó, a gente já tá aqui na sequência do, dos boss, né, vamos ver se a gente consegue pelo menos, é, chegar até o, até o boss novo, né, cara, porque hoje, o metrô, nossa, os caras tão matando o Vulcano muito rápido, cara, eu não sei como que tá o server de vocês aí, eu tenho muito, né, interesse em saber como que tá o servidor da galera, mandar uma viagem rápida no Yeti, porque eu tô com o horário travado ali, né, e eu não sei se a galera vai fazer toda a sequência não, tá ligado? Eu acho que a ideia agora, é basicamente ir um por, um de vez, sabe assim, e tá matando, tipo, dois Yeti, talvez a galera já vá direto pro próximo, não sei como que vai ser, mas olha a vida do gigante como dessa, pô, a vida do gigante, o gigante virou meme aqui no servidor, eu acho que no servidor de muita gente já, o gigante já é flopado, então eu acredito que a galera vá, vá direto pros novos, hein, levamos um bonitão, tá, agora, agora que são elas, tipo, eu tô numa PTzinha aqui da, da padaria, eu não sei se o nosso humano vai querer ir direto pro novo, ou ainda vai tentar dar cara num gigante, porque vai ter, né, tem como matar um gigante ainda, tá, galera? Eu poderia ir pra um outro aqui, né, eu acho que eu vou pra um 11 aqui, mano, aproveitar, né, é recurso grátis, tá ligado? Eu vou pro 11, mato esse 11, e já pulo direto pro novo, já pulo direto pro Dark, é isso, ela tá morrendo bem rápido também, aproveitar, né, às vezes, tipo, por ter muito boss, a galera vai deixar de fazer algum, algum, né, então, tipo, o pessoal que é mais fraco, vai poder aproveitar e fazer aquele, né, aqueles que o pessoal deixou pra trás, tá, beleza, vamos, vamos direto pro boss novo agora, foram dois Yets, um Vulcano, eu ainda matei o primeiro, né, vou mandar uma viagem rápida aqui, no primeiro boss de Dark, ver como que tá a situação lá, a galera já tá aqui, Eita caramba Ih rapaz Tamo no canal 6 Tá Vou botar meu pet de luz Eu não tenho tanto pet de luz O ideal seria que ele tenha uns dois Cadê ele? Até agora tá tranquilo Até agora nada demais Tá ligado? Até agora tá bem tranquilo O dano dele é tancável Eu até fiquei na área ali pra poder ver O dano dele é tancável O pulso me Ué mano, o que aconteceu? Que eu morri Não entendi, cara Será que morre, sei lá Que você toma alguma Alguma sentença de morte, sei lá Depois que toma aquele ataque Tava de boassa, cara Do nada eu morri Mas ele morre mais rápido que o Yeti Mas acho que o Yeti dá mais trabalho Quando lançou Ah, eu não vou correr daqui não Nossa, ele dá hit kill, mano Ele dá hit kill porque sou fraquinho Olha, ele já foi de base A não ser que ele tenha tipo uma segunda vida Porque tá muito fácil Mano, ele já morreu, cara Ué Ué Que boss fraco tá pegando Dá pra fazer mais um dele ainda? Cara, eu vou lá pro 10 Mano, que boss fraco Eu acho que tipo Esse boss demorou muito pra lançar, né Pode ter sido isso Tipo, a galera ficou muito forte Então Acredito eu que como a galera tá muito Nossa, eu tô batendo com a arma errada Detalhe Ninguém percebeu ali, né Que minha arma tava errada Eu olhei agora ali E que a arma tava errada Por isso que eu não peguei rank, cara Eu tava dando muito dano nele, mano Eu tava dando muito dano nele, cara Com certeza Eita, eu não vou tomar isso de novo, cara Isso daí me deu hit kill Eu não vou tomar essa bagaça de novo A gente tá morrendo muito rápido Ou a galera tá muito motivada Eu acho que o que acontece Tem muita gente forte Fazendo esses boss novos Então Tipo Não é como se fosse o Yet Que ficava aquele monte de gente fraca Lá olhando, tá ligado? Tá, bora de mecha dragão ali O líder já chamou Tem muita gente forte fazendo Então Vai mais rápido Aqui é dark, né Eu lembro quando eu fui nesse boss Aqui lá no server chinês, mano Nossa, tinha tipo Dois malucos fazendo, cara Tão falido que o servidor Então é uma delícia ver Tanto player fazendo É uma delícia ver Tipo Tanta gente Fazendo esses boss Olha que da hora É que é tanta gente na tela, né Que a gente não consegue Ai Que a gente não consegue Ver direito o que tá rolando Tá ligado? Eu tenho aquele Eu tô com a configuração De aparecer muito Tanta gente na tela É aí Mas ele tá rodando rápido também Nossa, esses boss aqui Eles tão atrasados demais, cara É tipo Eu achei que esses boss Ia dar um trabalho Até tipo 100 milhão de HP Tá ligado? É Mas a galera Tá comendo eles Tá comendo eles Na porrada Não tá dando nem pro cheiro Ai, eu fui pro 8 Será que Minha PT foi pro 8 Também Ó, o pessoal aqui já tá no 8 Já arregaçando ele Então é tipo Legal, né Dois boss novo Pra gente poder fazer Agora a gente Acabava o boss em um minuto A gente vai acabar os boss em dois minutos Porque Mais recurso, né Isso é bom Porque quanto mais bosses colocam Mais recurso free a gente ganha Então isso também é muito bom Pro jogo E pra quem tá jogando A gente consegue muita coisa adicional pra conta E ficar forte Ficar forte Vai ficar mais fácil Agora, né Com a chegada deles Vai ter mais acessórios novos Olha que ataque louco, mano Caramba Olha que ataque louco Ai, morri Vocês viram? Parece ataque da Da bruxa Aqui lá Que ela vai batendo Várias e várias vezes Ó, o Shadu Que tá tankando ali, ó O Shadu Tá fazendo a boa É, tô vendo que eles só aumentaram Um minuto a mais, né Da nossa estadia Dentro do game Porque Os boss são bem Tranquilos de fazer A galera se reúne aqui Tem muita gente forte no servidor Tem gente chegando, ó Eles já foram de F Né Os outros boss chegaram Todos a morrer Deixa eu ver aqui A galera chegou a limpar Todos os outros boss Eu acho que sim, né Tem muito player, né, mano Mataram todos os outros boss Caralho, o servidor tá tipo On fire, né, mano Isso que é legal, tá ligado Tipo Jogar um MMORPG É isso Muita gente pra poder fazer os conteúdos E fazer as paradas junto Que é maneiro Eu acho que de coisas novas Que chegaram São essas mesmas Tipo Os boss novo Tem aqui os eventos Pra poder conseguir, né O novo patch E Eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Queria mostrar aí a atualização pra vocês Acabei conseguindo pegar o boss aí Pra poder ver Como que ele é Mas Não mudou muito, né O boss é Boss é boss Aqui, ó Ó, o catéu um colarzinho, hein Colarzinho não Catei um brinquinho Tá, catéu uma tintinha Esse aqui é o do boss da luz, né O Meca Dragão Vamos ver Bom também Cara, é muito recurso free, cara Isso que é legal Quando a gente tava catando Equivalente a 4 boss Agora a gente vai catar Equivalente a 6 Então, ó Quanto mais boss for aparecendo Mais a gente faz aquela rotação De matar boss E vai catando prêmio novo Então é isso Deixa eu ver a skin nova Antes da gente encerrar o vídeo Deixa eu ver qual que é a skin nova Eu quero muito pegar Mas eu não vou pegar agora Essa daqui, ó Ó Ah, legal, hein Aí vai ter o chapéuzinho Que a gente vai pegar no evento Eu pego o chapéuzinho Do Aladdin no evento E a roupa a gente compra na loja Obrigado, rapaziada Obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto É nóis A gente se vê no próximo vídeo